De quem curtiu o carnaval, com um detalhe, viu? Muitas multas registradas nas nossas rodovias. Só a Polícia Rodoviária Federal conseguiu autuar mais de 2 mil motoristas, conseguiu flagrar mais de 2 mil motoristas cometendo infrações. Bora ver. Oi, Carine. As comemorações do carnaval se encerram hoje com a quarta-feira de cinzas, mas a operação desse período de carnaval da Polícia Rodoviária Federal permanece até a meia-noite. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Keila Mello, que vai fazer um balanço do que até agora já foi sinalizado, porque vocês vêm trabalhando desde a sexta-feira nessa operação bastante intensa e isso em todas as rodovias, na maioria das rodovias federais que cortam a Paraíba. Exatamente. A PRF vem intensificando a fiscalização desde a última sexta-feira em todo o estado da Paraíba, em todas as rodovias federais que cortam o estado. Então, nós tivemos reforço no policiamento na região de João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, no sertão do estado, com o objetivo de garantir a segurança daqueles que trafegam pelas nossas rodovias. Foi observado um fluxo muito intenso de pessoas chegando para o litoral na sexta-feira e na data de ontem, no final do dia, nós observamos um fluxo muito grande de veículos deixando o litoral. Então, hoje pela manhã, nós ainda estamos observando uma movimentação muito grande de pessoas saindo de João Pessoa, retornando para suas casas. Por isso, a nossa operação só termina durante a madrugada para garantir a segurança daqueles que deixaram para curtir até o final o feriadão prolongado. O movimento que era bastante comum da gente ver, aquele movimento intenso seguindo para o lado de Pernambuco, Recife, Olinda. Então, na verdade, a nossa cidade acabou ficando muito mais cheia. Exato. Percebemos esse ano, como característica pontual desse carnaval, um fluxo muito grande de pessoas para o litoral. Então, as praias estavam muito cheias, a região de Cabedelo estava muito cheia e o movimento em rodovias federais foi maior chegando para o litoral do que deixando a nossa capital. Então, a Paraíba se tornou, sim, João Pessoa, um roteiro para o carnaval para aqueles que buscam a praia, buscam o descanso e buscam aproveitar até o final essa folga prolongada. E essas pessoas que ficaram aqui no entorno de João Pessoa, o que a polícia rodoviária principalmente constatou de infrações? Infelizmente, nós já flagramos mais de 2 mil irregularidades de trânsito durante todo esse período. Entre as infrações mais comuns, falta de uso de capacete, condutor não habilitado, ultrapassagens em locais proibidos também foram verificadas e, infelizmente, também a mistura perigosa e criminosa que é dirigir sob efeito de álcool. Só nesse período, mais de 70 pessoas já foram flagradas dirigindo embriagadas nas nossas rodovias e estradas federais. Muito obrigada, Keila, pelas informações. E a gente alerta aquelas pessoas que vão pegar a estrada ainda hoje, pessoas que moram em outros municípios e que vão retornar porque muitos voltam a trabalhar a partir do meio-dia que tomem os seus devidos cuidados, né? De checar se, de fato, o carro está em boas condições pra pegar a estrada, se está com todos os documentos e dirigir com cautela. Volto com você, Karine. Obrigada aí, Vanessa, pelas informações, inclusive registrar aqui que em todos os momentos em que eu passei pela BR-230, aqui na região metropolitana, durante esse período de carnaval, eu consegui perceber a presença efetiva da Polícia Rodoviária Federal, pedindo pra alguns motoristas parar, fazendo as autuações. Foi um fim de semana bem intenso, tenho certeza, para os agentes da Polícia Rodoviária Federal. Então, mais de 2 mil infrações registradas. Aquele falou aí sobre o número de motoristas autuados por embriaguez ao volante. Já na Lei Seca, tem uma notícia que está até no Portal T5, que reduziu o número de motoristas autuados por conta de embriaguez ao volante. Isso na Lei Seca. 38% a menos com relação ao mesmo período do ano passado. E aí, daqui a pouco, a gente fala sobre essa redução, né? Porque se os motoristas estão mais conscientes, a gente, claro, tem que parabenizar. Agora, vem muito desse trabalho de fiscalização. O motorista precisa sentir que está sendo fiscalizado. Então, daqui a pouco, a gente fala sobre essa redução no número de motoristas autuados por embriaguez ao volante. Porque agora eu falo pra você sobre o...